Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. Hoje vamos refletir e meditar o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João Batista partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vertem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito Eis que envio o meu mensageiro à tua frente E ele vai preparar o meu caminho diante de ti Eu vos digo Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus E receberam o batismo de João Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João Tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O texto de hoje exalta a figura de João Batista Aquele que, melhor que ninguém, soube preparar os caminhos do Senhor João tem muito a nos ensinar neste tempo de preparação para o Natal Ensina-nos a humildade A firmeza na fé O compromisso sensato e reto Se nos esforçarmos para preparar bem a chegada de Jesus Quem sabe também tenhamos o reconhecimento dele Que é o maior de todos os prêmios Assim, poderemos cantar como pede o salmo de hoje Eu vos exalto, ó Senhor Pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos A oportunidade é agora Ele quer que cada um de nós seja fecundo em suas ações de amor ao próximo Natal é tempo de renascer e solidariedade Peçamos a Deus a graça do bem viver Oremos Senhor nosso Deus Somos servos indignos e reconhecemos com tristeza as nossas faltas Dá-nos a alegria do advento do vosso Filho Que vem para nos salvar Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduza A vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Uma abençoada Quinta-feira A todos nós